Cair é o segundo em menos de uma semana, Deus me livre e guarde, é o segundo corpo em menos de uma semana que eles encontram aqui. Ô Gilmar Garcia, põe no ar! Segundo o corpo de bombeiros, um pescador encontrou o corpo próximo a uma ponte sobre a BR-459, que liga os municípios de Santa Rita do Ciapocaí a Carmo da Cachoeira. O corpo foi encaminhado ao IML de Pouso Alegre, segundo os legistas, seria de um homem. Há quase uma semana, o primeiro corpo foi encontrado entre galhos no rio Sapucaí, também em Santa Rita do Sapucaí. Um pescador viu o corpo preso em galhos e chamou os militares. Ao chegarem no local, o corpo havia desaparecido. A suspeita é que o corpo que teria sido encontrado com marcas de tiros seja de um homem de 29 anos que estava desaparecido. Então você está vendo essas imagens aí, você está acompanhando aqui o Alterosa Alerta, os bombeiros ali, olha só, é o segundo corpo, Rafael Silva, é o segundo e menos de uma semana. Situação horrorosa essa aí, muito triste isso, viu, Rafael? Triste, Ademir. Olha, a Polícia Civil acaba nesse exato minuto, enquanto a nossa reportagem estava no ar, de emitir um comunicado, uma nota oficial sobre esses corpos que foram encontrados. A nota oficial da Polícia Civil diz o seguinte, a PCMG trabalha para averiguar as circunstâncias das mortes das vítimas, cujos corpos foram encontrados em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, nos últimos quatro dias. A Polícia Civil faz exames e procedimentos para identificar os cadáveres e confirmar efetivamente se tratam das três pessoas desaparecidas no município. Por meio do inquérito, a autoridade policial investiga a causa e a autoria das mortes. Outras informações e manifestações após a conclusão dos trabalhos, para que não prejudique as investigações, vão ser passadas mais para frente. Viu, Ademir? Então, está aí o corpo de bombeiro fazendo o trabalho, a polícia fazendo todas as investigações. É uma coisa muito triste isso aí. Em menos de uma semana, dois corpos encontrados. Se você está sabendo de alguma coisa, por favor, entre em contato com a polícia o mais rápido possível, porque você não precisa identificar, você não precisa identificar. E a polícia não precisa revelar as mortes também, como nós aqui na TV. E a polícia não precisa revelar as mortes também.